Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption e hoje estamos aqui nessa cabana nessa localização aqui, vou estar mostrando para vocês, bem aqui mesmo cara, nessa localização, aonde ela fica aqui ó, se você olhar aqui, é a Valentine, é só você seguir um pouco reto aqui ó, vocês vão acabar achando este lago pequeno, que é a casa do lago, bom, aqui nesse local galera, especificamente, você entrando aqui dentro, parece um negócio de horror, tá ligado? Um bagulho totalmente... E olha só o que já apareceu aqui cara, toca aí primeiro, e olha o que apareceu cara, parece um ovni mano, parece não, é um ovni galera, ele aparece aqui, deixa eu abrir minha bolsa aqui, pegar essa câmera, dar umas fotos daqui... Dá para focar galera, vocês podem ver aqui ó, olha ele aqui, um ovni, e ele aparece mais ou menos aqui ó, esse horário aqui, uma hora da manhã, entre a uma, as duas da manhã ok? Ele fica aqui sobrevoando, e se eu sair lá fora pessoal, ele acaba saindo, saindo de foco, ele some, ele desaparece, então esse daí é um dos primeiros easter eggs encontrados, toda a internet estava fazendo esses vídeos, e muitos youtubers, né, foram atrás, encontraram relatos, existem mais coisas relacionadas a esse ovni, e com certeza o pessoal vai começar a esmerilhar, vai querer procurar e saber o que está acontecendo, não sei se você viu, ele fica seguindo a gente, com as luzes, tentando olhar, agora eu vou sair para vocês verem, vou sair lá fora ó, Vou sair aqui da cabana, estou olhando para cima, ó, sumiu, sumiu, foi embora, bom pessoal, esse daí é um dos easter eggs, está sendo bem aclamado aí pelo pessoal, vamos ver, eu vou entrar aqui dentro novamente, eu acho que agora ele não aparece mais, né, Não, agora ele não aparece mais, mas está aqui, e o local é esse daqui galera, tem uma carta aqui, eu vou até inspecionar ela e vamos ler junto, Olha lá, A segunda hora sob a meia lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador, não sei o que lá, viajante do tempo e das galáxias, nos espimos de nossas cascas corpóreas, para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido, para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano, quando voltaremos pelo nosso prometido, E adoraremos novamente no topo do monte Shang, Regojijamos sempre em seu amor, Monte Shang, Precisamos achar esse monte galera, tem alguma coisa relacionada a esse monte, Monte Shang, E no caso, a gente vai procurar e vamos ver o que aparece lá, né, Para que de repente possa ser que tenha alguma coisa, não sei se é aqui mesmo, Aqui ó, Bom, eu vou pesquisar galera, vou atrás desse monte Shang, Para ver se a gente encontra alguma coisa relacionada a esse sistema deles aí, Porque quem sabe galera, o que pode acontecer, né, Então nós vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa relacionada a isso, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, primeiro easter egg aí, lógico, Primeiro easter egg no meu canal, mas o pessoal já está fazendo vários easter eggs, E eu vou trazer tudo que eu descobri aqui para vocês, ok? Então tamo junto é nóis, valeu, Metal Game com mais um vídeo para vocês, E mano, muito top esse daí, valeu!